O homenageado do mês foi o grande sambista piauiense Tonhão. Ele já tem mais de 30 anos de carreira e é integrante do grupo de samba mais antigo do estado, Raça Brasileira. É um prazer imenso porque eu estou sendo homenageado por um trabalho que eu desenvolvi aqui em Teresina em termos de samba. Eu agradeço ao Samba no Coreto, do qual também eu faço parte do Samba no Coreto, pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho e também recebendo os amigos do samba aqui na Praça Pedro II, no Coreto, da Praça Pedro II. Por conta do mês, as crianças foram colocados brinquedos nos arredores. Enquanto as crianças brincam, os pais curtem o samba, como é o caso de Erivelton Marques, que é amigo de Tonhão e não pôde deixar de prestigiá-lo. É uma satisfação muito grande a gente estar participando dessa festa. Como eu também participei, fui integrante do grupo Raça Brasileira, os músicos, altamente competentes, muita gente boa, muita gente passou já pelo Raça Brasileira, é uma satisfação muito grande estar prestigiando o nosso amigo Tonhão. Mas não faz mal, eu aprendi que não se deve crer, em tudo aquilo que alguém nos diz, em momento de prazer, noite e amor, é, tá tudo bem.